Oi minhas flores, tudo bem que vocês? Tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Comenta aqui Comenta, deixa o like, compartilha o canal Se você tem sugestões de vídeo sobre a roleta, né? Como vocês viram e já tem assistido Deixa aqui 24 horas na roleta ou a roleta decidiu o meu dia, não sei gente, coloca aqui Eu sei que vocês aí tem criatividade, tá bom? Sobre a roleta, tá? E hoje é segunda-feira, estou aqui na parte da tarde já gravando outro vlog pra vocês Na verdade, a gente nunca para, entendeu? Gente, eu vou mostrar pra vocês a máquina que fez tudo e tal Muitas de vocês falaram pra me deixar aqui dentro de casa mesmo Mas, gente, como eu disse no vídeo, a gente não sabia aonde essa máquina ia ficar Então ela ficou lá fora mesmo, porque achamos o melhor lugar Eu vou mostrar pra vocês, por que que ela ficou lá fora Aí a mesa, gente, eu já arrumei ela de novo, né? Porque ela tava de assim Gente, ela ficou aqui Mas, Rafa, do céu, não, meu Deus, do céu, hein, não Tá, eu vou ver uma... como se diz? Uma capa pra ela, né? Eu não queria pôr, gente, mas é sempre bom, né? Então ela ficou aqui por quê? Porque sabe aquele cano que a água vai embora? Então vai servir pra eu lavar a área, né? Sendo que lá fora tinha que fazer um buraco aqui na parede, ó Pra ela ir embora, e como que eu ia ficar catando a água com balde ou com bacia, né? E ter que rodear a casa pra trazer que achei melhor aqui Eu sempre gosto de lavar aqui também Aproveitar a água e lavar tudo aqui, entendeu? Essa máquina ficou aqui, né? Tá com roupa, né? Dentro Ele tem as roupas da Maria pra lavar E aqui ela tá enchendo, gente Coloquei no nível 4 pra ela encher Mas não sei Eu fiz uma cagadinha aqui, gente Ela encheu no nível 3 que eu tinha colocado Aí eu tonga, né? Falta só um pouquinho Opa, máquina, que doidura essa Pra ela terminar de encher no 3 O que que eu fiz, gente? Foi lá e fez a roupa da Maria Eu não sei o que aconteceu com essa máquina Que ela pegou E nunca enchia Daí eu botei pro nível 4 E nunca que enchi Já faz mais de uma hora que essa máquina tava tentando encher Mas eu não enchi Porque levou a abrir essa máquina pra ela ver o que aconteceu, né? Gente A água simplesmente sumiu Olha, a roupa não tá... Olha aqui A roupa não tá tão moiada, não Ó, ó Seca, ó E a água que tava aqui, ó Sei lá pra onde que foi Deve estar no reservatório ali Sei lá eu, né? E, gente, agora Mas a gente vai aprender, né, gente? É assim Quando a gente adquirir algo novo A gente quebra a cabeça Quebra, quebra até, né? Não sei se vocês vão deixar a dica pra mim, não é verdade? Vocês são amigas, né? Gente, lembrando que Eu tenho várias prazerias aqui no canal Se você está querendo conhecer canais novos Canais simples Canais que faz vídeo em roça Sítio Vão lá, gente Minhas amigas Tem várias delas que moram em sítio, tá? E é bem naquelas canais Tá tudo aqui os links Tudo pra você ir lá Inscrever Tá bom? Gente, é isso Então a máquina tá aqui Eu tô meio quebrando a cabeça com ela Meu esposo saiu, né? Saiu aqui, na verdade Mas, ó Aqui O botãozinho tá ligado? Ó, a torneirona me comprou Vou pôr aqui Ó, certinho Porque a gente ia pôr na outra torneira Que tava aqui, né? Mas como a outra Isso é só Tá, a máquina E eu vou ficar usando na água da onde, né? Então, minha esposa Gente, sabe quanto custou? Só essa torneira aqui Só ela 50 reais Não, gente De ouro Ó, por isso que ela brilha De ouro Não tô brincando Mas é caro, né? Mas é isso, ó As roupas tá aqui esperando Aí eu tô usando Esse sabão da Ariel Eu nem sabia que era sabão Nossa, até rimou E Esse amaciante da Downy Hipoalérgico Olha Hipoalérgico Próprio pra quem tem elogia, né? É um cheiro gostoso, gente Suave Cheiro assim Que não irrita o nariz Não irrita nada, entendeu? Mas é isso Eu vou deixar ela trabalhando Ela já foi instalada, ó Já foi instalada Meu esposo trocou a Como chama isso aqui? Tomada Porque a outra tomada Só tava pela misericórdia, né? Então ele trocou Então tá aqui, ó Várias Tomadinhas Se eu quiser Essas aqui Mas é isso Tá aqui minha Nova amiguinha Não sei se ela vai E parou Gente, eu não tô entendendo Essa máquina Olha lá Ela tá enchendo, ó Mas eu não sei Como que é Mas Ó, mais tarde Vocês vão ver no vlog Se eu acertei Se eu não acertei O que que eu tô Prontando com essa máquina Ai, gente Mas é isso Já que eu volto Eu vou ver se hoje Na segunda-feira, gente Eu tento colocar dois vídeos Porque eu tô querendo agora Colocar dois vlogs por dia, sabe? Aí tava um Que eu tinha editado já, né? Agora só tá pra salvar Vamos ver O que que vocês acham, gente? Tipo, dois vlogs por dia Ai, Rafa, muito chato Muito repetitivo Gente, não vou fazer coisa repetida Eu vou fazer coisa que eu sempre faço Rotina da minha casa Quando eu sair Eu gravo pra vocês Quando eu sair É, tem essa também, gente Quando eu for sair fora E não chegar tempo Daí não vai ter vídeo Esses dias Tem dia aí Que não teve vídeo, tá? É porque eu vou num lugar Chego muito tarde Às vezes 11 horas da noite Por que que eu vou colocar Um vídeo às 11 horas da noite, né? Mas deixa aqui Sobre roleta, gente Aí vai ser legal Vai ser um vídeo vlog Outro sobre roleta Roleta define o meu dia, tá bom? Mas aí Se você quiser Eu aspirando a casa Eu já aspirei a casa inteira Com o aspirador Mas já tem coisa no chão Não sei o que que é isso Então acho que Ó, tá lá o aspirador Aspirei a casa toda com ele Aspirei o sofá, gente É muito bom, né? Ai, que beleza, né? Ó, gente O dia tá assim Hoje, bem sol Um dia meio assim Fumaciado Assim O céu mais tá lindo É, aspirei o sofá Se vocês querem vídeo Do aspirando com o aspirador novo Eu também faço Só não fiz Porque eu tava gravando O vídeo da roleta, né? Quem me deu Vai pôr o meu celular Pra carregar agora, ó É isso Olha o dia aqui da janela Da cozinha Que lindo, mas é Muito lindo, né? Gratidão Sempre, gente Vou falar uma coisa Pra vocês aqui Se você aí Tem um sonho de alguma coisa Ai, eu sonho tanto Com aquilo Com isso E tipo assim Ai, nunca vai acontecer comigo Ai, isso acontece Com tal pessoa Gente, a gente Nunca pode olhar assim Ai, aconteceu Aquela pessoa comigo Nunca vai acontecer Não é assim Você tem que Lutar pelos seus sonhos Porque se você Ficar sentado Não vai acontecer Não vai chegar Na sua mão Pronta, amiga Corre atrás Mas, gente Não desiste Provas Lutas Vem pra Fortalecer a gente Porque sem prova E luta Como que a gente Vai ficar fortalecido Na verdade? Então, se você Tem algum sonho Não conte pra ninguém Gente Ai, eu quero ter aquilo Assim, não sei se você Fala assim Ai, mas Assim Quando tem pessoas Que chega E fala assim Qual é o teu sonho? Quer saber qual é o seu sonho real? Quer existe e saber É só você falar assim Ai, eu tenho tantos sonhos Que nem sei qual deles Verdade A gente tem muitos sonhos Mas tem um principal Que você sempre quer Sempre quer Você quer realizar De todo jeito Então, gente É melhor a gente Não contar Porque Espera dar certo Vai que não dá certo, né? Por que contar antes? Espera dar certo Quando tiver tudo ok Vai lá e conta, né? Mas a gente tem que ser assim Persistente Insistente Não desistir, tá? Tem que Ó, se você cair Levanta, amiga Levanta E vamos 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 andar com nossos pezinhos, tá? Mas é isso Já que eu volto Ver o que aquela máquina Tá resolvendo lá Porque eu não tô entendendo ela não Tá, gente? Mas é isso, tá? Se você tem alguma sugestão Pra me dar aí Tipo, dica de máquina Gente, eu não sei Bufa de nenhuma Ai, eu tenho medo De estragar com a máquina Sim, gente Ela tem instrução Tem garantia, olha Tá tudo aqui, ó Instrução da máquina Mas e a coragem de ler isso aqui? Hum? Onde tá? Não sei Mas eu vou ver aqui, gente Porque a gente Antes de tudo A gente tem que saber Como que mexe o negócio, né? Como que a gente vai mexer Sem saber? Não é verdade? Vamos lá, amiga Gente, tô buscando aqui na internet Como que lavar roupa? Eu não tô certa não, gente Encheu de novo a máquina Depois não sei pra onde que foi a água E tô aqui Tô quebrando a cabeça Vamos ver Do YouTube Aqui quem tá falando é Daniel Gente, eu acertei Olha, até abaixou a máquina Ficou pesada a roupa, ó Fiquei, abaixou Será, gente, ó Ficou pra sentar o fio lá Ó, aí vamos ver, né, menina Você tem que trabalhar agora Ó, eu acertei Eu vi o vídeo lá Não entendi nada do vídeo Mas o que que eu fiz? Tava no nível 4 pra encher Já tava passando 3 Aí eu voltei pro 3 Aí ela já começou a bater sozinha Essa água Eu abri, ó Ela tá até suja já O vídeo Vou ter que colocar Sabão de novo, gente Tava ali falando Pra minha cunhada Que eu não tava acertando Era isso Eu tava Eu tinha Primeiro Tinha enchido de água Coloquei a roupa da Maria Aí Ela ficou É porque Não tinha chegado no nível dela Por isso que ela não Tava sem fazer nada Ela tava enchendo de água Aí eu fui lá Tirei a roupa da Maria E a água sumiu Falei, pra onde essa água foi? O que que eu fiz? Gente, faz hora que essa máquina Tá aqui na labuta De encher E eu Tô aqui Aí agora eu peguei Voltei pro nível 3 Que ela tá passando 3 E agora resolveu bater Vocês entenderam, né? Aí 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 Vocês carreiram dentro da macia Peraí, gente Eu vou aqui Colocar sabão De novo E a maciante Vou deixar ali Porque a maciante Tá ali Desde quando eu liguei essa máquina Ó Coloquei o sabão Nem se tem feito certo Acho que é aqui É Vamos fechar E vamos ver Se essa bichinha aqui trabalhar Vamos ver Ah, bichinho, véi Bum 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 Olha aí, gente Ela faz esse barulhinho Não sei Ela abaixou Não é mal Abaixar assim Vamos ver O que que ela vai aprontar Vamos ver Muito suja Não tá tão suja, não Vamos mudar Pera lá Pouco suja Porque a da Maria Não tá muito suja, não O que que eu faço? Pouco suja, né? É de criança? É, bem que tá suja, né? É isso, gente Já tá batendo A hora que ela terminar aqui Eu venho Coloquei Por quê? É Vixe, misericórdia Então vamos lá Pouco suja, né, gente? Pouco suja A Maria Só passar o ar É Aí, bichinho Gente, a mangueira tava aqui, ó Serve também pra deixar aqui, ó Ela vai tudo pra lá Mas eu vou deixar ali, ó Tava aqui e ia tudo pro chão Mas eu vou colocar ela aqui Olha lá Ui Eu tô gostando daquele água Água do que tava ali Aquela hora que eu tava fazendo uma confusão Mas, ó Gente, eu abri a máquina E coloquei Joguei sabão lá dentro Porque se for jogar aqui Não espuma desse jeito, tá vendo? Mas aí eu sou desse jeito De jogar água Olha lá, ó Tem peça bom em cima do Do paninho da Maria ali, ó Tá vendo? E assim vai Trabalhando, amiga nossa Amiga do cada dia Voltei, povo Agora a máquina tá É... Centrifugando Gente, é bem assim Eu que nunca mexia com essa máquina, sabe? Pra mim foi um pouquinho meio Difícil, né? Porque Não é tudo que é novo, gentil Ainda mais quando é máquina Se você falar de máquina Que tem várias funções Você fica perdida, né? Então ela tá centrifugando, ó Cadê, Luiz? Ó Vamos ver Eu tenho que ficar Ah, vocês como que é? Tem que ficar colocando Tipo Colocou pra lavar Aí você viu que lavou Você tem que ir lá pra Enxágue Aí vocês vão mudando o botão Como vocês fazem? Aí se tiver pronto Vocês vão me ver Me ver estendendo Que eu vou estender a roupa daí Ó Ela tá centrifugando agora Roupa mais seca Vou colocar mais seca Eu apertei ali, ó Essa opção Essa opção, gente Enxágue duplo Ela gasta bastante água Tá Seca Eu não vou usar ela, não Né? Vou deixar como é mesmo Aí depois É só Né? Eu coloquei isso aqui, ó Mais seca Então vem a hora que ela parar Aqui eu volto, gente Tá o fimzinho de sardo já, ó Céuzinho Achei que ia chover Não viu nada Minha calçada Continua branquinha, sabe? Mas vou manter assim, gente Sempre que eu vou jogar água Vou tirar sujeira Porque se deixar assim Ai, depois eu lavo Depois eu lavo Não clava Ela vai formando Aquele negócio verde por cima Vocês sabem, né? Fica horrível Mas é isso, gente Tô toda alcoçada Aqui E é isso A hora que tiver Pra estender Vem aqui Não sei se eu lavo a minha roupa hoje Coloco pra lavar ali Eu não sei, né, gente? Porque tem que Ficar mudando as funções dela Tipo, lavou Você tem que Girar o botão Eu acho que é assim, né? Porque eu vi ali Coloquei Deixou um tempão lavando Ficou só lavando Aí eu tive que girar o botão Pra enxágue Aí depois Na enxágue É centrifugação E assim Não sei, né? Como que é A gente vai aprendendo Na verdade Mas é isso Eu coloquei a carne aqui Pra descongelar Coloquei agora, gente Porque Agora é quase Não É mais de 7 horas da noite Ó Como que tá claro É Porque tá calor Então ela descongela rapidinho Vou fazer uma sopa hoje Uma sopinha bem básica Um copinho da pia Basiquinha Aleluia Ah Tá quentinha a máquina Se inscreve Ficou E parou Gente Olha Demorou Tempão Eu quebrei a cabeça Com a máquina Mas eu consegui Ela apagou todas as luzes Vamos levantar E vamos Estender as roupas Por longo Vamos ver como ficou Vamos ver, gente Hum Que delícia Hum Que delícia Só não fica muito Tirando maciante, né? Não é sabor Não precisa Ficar tirando maciante É isso, gente Ah, acredita que eu esqueci De tirar essa calça Daqui de dentro Ó, tá quase seca, ó E é isso Agora eu vou Passar uma água Dentro daquela bacia Pra pôr aqui, ó Senão Tá tudo sujo Poeira Então, gente Ó que bom, né? Ter duas torneiras assim, ó Não dá pra vocês me ver, né? Ai, gente Vou passar água na bacia Só sei que vou passar água na bacia Vamos ver Tá bom ter duas torneiras, ó Ui Ela é forte A pressão dela Passar uma aguinha assim, ó Porque essa bacia, ó Tá um caldo Colou aqui de poeira Ai Ai, gente Que benção, né? Que é ruim Com essa máquina Recebi tão comentário positivo Gente do céu Dando parabéns pra mim Ficou feliz pela conquista Tá, tá, tá Muito obrigada a todos Que me Parabenizou, né? Vocês são demais Incríveis Um beijo Um abraço Em cada coração Ó, gente Vou pôndo ali, ó As roupas Daí Eu não sei se Ah, depois de estendida Eu mostro no varal, né? Ó Lavando as roupas da minha Da minha baby Forever Go Gente, não sei o que significa isso Que eu falei em inglês Mas só sei que coisa boa Forever Sempre Go É vai E assim vai, né? Meus inglês perfeito Agora acho que eu vou botar Minha roupa pra lavar Empolga, né? Lavando roupa de noite É, já é de noite Já, ó Ó Que baciado de roupa Misericórdia Olha Vou deixar vocês tontas Daqui a pouco, gente Colocando a câmera Pra lá e pra cá Deixar assim O jeito que tá aí Caiu uma peça no chão Vou lavar de novo Ó Caiu ali, ó Que coisa, não? Agora eu vou estender Essas roupas, né? Que benção de Deus Né, gente? Era pra mim Ter tudo isso na mão E olha só, né? Agora eu vou estender A próxima lavada Nossa, tá bem escuro, né? É que tá de noite já Mas a luz Tá acesa, viu, gente? Tinha que ter uma Luz bem aqui, ó Tá muito escuro aqui Próxima lavada Vai ser minha roupa Acho que tá no nível Que nível que tá? No nível 1 Ainda o água Coloquei os três, ó E é isso, gente Olha só que praticidade Ó As roupas da Maria Tá tudo estendidas, ó Tá um pouquinho amassadas Mas não tem problema não, gente Tá vendo? Ó Tudo estendidinho Tá bem amassada, né? Mas não tem problema não Igual eu falei Vou dobrar bem dobradinho, né? As que a Maria usa o passo Né, na hora, né? Que ela vai usar Tipo, na hora do banho Eu vou lá pegar uma pecinha E passo Só assim Então não tem problema Não vejo problema nisso não Tá bom? Então tá todas acendidas aqui, ó E é isso, gente Gostei muito dessa máquina Ó o vestidinho da Magali Deve serrar o vlog por aqui Ficou bem grande Nossa Ficou bem grande, né? Mas é isso Quebrei a cabeça Procurei no YouTube Achei Mas eu não entendi Muita explicação, né? Fudece Gente, eu gosto que a pessoa Me explique ali Tipo Esteja ali Tipo, físico Do meu lado Entendeu? Agora se eu procuro Uma explicação no YouTube Essas coisas Eu não consigo Pegar o que a pessoa fala Parece estranho, né? Mas eu sou desse jeito Eu gosto da pessoa Do meu lado Explicando Agora Tipo Por Vídeo assim Eu sou meia lenta, né? Mas a gente foi tentando Tentando A gente conseguiu Na verdade A gente tá com o varal cheio Olha Tive um, dois Dois varal e meio De roupa É bastante, né? Mas é isso Vamos para os canais parceiros Tá tudo linkado Aqui embaixo Se você não viu o vídeo Da roleta A roleta decidiu O que eu ia comer Vai lá ver, gente Vou deixar Aqui no canal Ah, no canal Tá disponível Só no canal Que tá o vídeo, tá bom? Beijo Um cheiro de amaciante Pra vocês Tchau Tchau